Esta receita é ideal para qualquer estação do ano, mas para o tempo frio é deliciosa. Comece adicionando de 3 a 4 colheres de sopa de café solúvel. Eu estou usando essa marca, mas você pode usar a de sua preferência. Vou acrescentar agora uma xícara de leite em pó. Em seguida, meia xícara de açúcar refinado e depois uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Juntei uma xícara de cacau em pó, mas você pode adicionar achocolatado que também irá dar certo. Isto, meus amigos, é fantástico e delicioso. Se nunca fizeram caputino desta forma, teste essa receita e você vai amar. Recomendo que façam. Não vão se arrepender. Agora é preciso pegar numa colher e começar a peneirar muito bem. Esses gruminhos que sobraram, esses pedacinhos, têm que passar pela peneira. Se sobrar algum, pode tirar. Agora vamos misturar tudo muito bem. Eu vou acrescentar mais um pouco de café solúvel, porque eu gosto dele bem escuro e forte. E aqui a gente volta a peneirar de novo. Tem que peneirar para tirar esses pedacinhos. E aí eu vou colocar uma colher de sopa de canela em pó e vou peneirar de novo. E depois vou misturar tudo. Simples e fácil, assim você vai ter uma boa quantidade de caputino em casa. Se você nunca preparou um caputino como os que vendem no supermercado, recomendo que façam, amigos. Pagamos muito caro no supermercado, mas hoje vão ver como é simples e fácil preparar. Eu vou utilizar esse vidro com tampa, mas você pode usar o que você estiver aí na sua casa. Este recipiente é grande e dá para fazer muito caputino. Vejam como é delicioso, pessoal. E vejam como rende. Se você adora caputino como eu, faça em casa e garanto que não vai se arrepender. Peguei aqui uma xícara e vou colocar duas colheres e adiciono o leite quente. Você pode utilizar água também. E agora é só misturar suavemente, meus amigos. Você pode tomar no café da manhã ou noite quando está frio. Você vai amar. Salve essa receita para você testar na sua casa. Agora que você já preparou seu caputino caseiro, é só curtir. Essa receita é super prática e deixa tudo pronto para você ter uma bebida quentinha a qualquer hora do dia. Sem complicação. O legal é que você pode ajustar tudo ao seu gosto. Se gosta mais forte, põe mais café. Se prefere mais doce, aumenta o açúcar. Na hora de servir, você pode usar leite ou água quente. E o melhor é que essa mistura rende bastante. Então, dá para ter sempre a mão. E se quiser surpreender alguém, que tal colocar a mistura em um potinho bonito e presentear amigos e familiares? Com certeza vai ser um presente diferente e cheio de carinho. Agora é só pegar sua xícara, adicionar a mistura e aproveitar aquele caputino quentinho, especialmente nos dias frios. Vai por mim depois de provar essa versão caseira. Você não vai mais querer comprar no mercado. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Deixem um comentário aqui embaixo com a opinião de vocês ou com sugestões para os próximos vídeos. Adoro ouvir o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.